Oi lindonas, vamos começar mais um tutorial e vamos começar aplicando corretivo abaixo da sobrancelha e em toda a pálpebra móvel. Esse corretivo vai ajudar a potencializar as sombras que eu vou aplicar no meu olho. Aproveita que você já tá aí, já dá logo o seu like que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Depois eu vou esfumar esse corretivo com o dedo, que é pra não ficar acumulado, tá? E aí eu vou pegar essa sombrinha beige da paleta da Colos, vou aplicar abaixo da sobrancelha e também no início da pálpebra móvel. Aplico ela em diagonal, inclusive no côncavo, mas anulando o meu côncavo. Eu pego essa sombra vinho da paleta da Caterine Hill e vou aplicar no canto externo da pálpebra móvel. Aplico ela em diagonal. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito pra sempre estar por dentro das novidades, tá bom? Depois de aplicar bem concentrada essa sombra em diagonal, eu vou tirar o excesso da minha mão e vou começar a esfumar essa sombra. Esfuma as bordinhas pra ficar bem suave. Esfuma, esfuma, esfuma com todo o seu amor. E aí eu pego esse pincel número 15 da Vult e vou esfumar mais um pouco. Esfuma, esfuma a vida inteira e mais seis meses. Eu volto novamente com aquele primeiro pincel pra esfumar. Embora eu tenha cortado na edição, eu esfumei bastante. Agora eu pego na paleta da Caterine Hill o preto e vou aplicar dentro dessa sombra vinho. Ele não pode ultrapassar a sombra vinho, tá? E vou depositar e depois esfumar delicadamente. Pra ficar uma transição bem bonita e não manchar. Pego novamente aquele pincel da Vult pra esfumar entre as duas sombras. E dá um degradê bonito. Agora eu pego essas duas cores da Caterine Hill e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Com o auxílio de uma fita, eu vou fazer o meu delineado. Eu uso a fita que é pra ter mais ou menos uma noção de até onde vai o meu delineado. Eu estou usando o delineador líquido da Vult. Eu gosto muito desse delineador. Infelizmente o meu está acabando. E aí eu faço aquele tracinho. E depois eu vou puxar o gatinho pra unir com o traço que eu fiz rente aos cílios superiores. Delineado é treino e paciência. A fita ajuda muito pra quem está começando. Depois eu tiro e tcharam! A mágica acontece. Agora eu vou dar os retoques finais. Olhar onde que precisa arrumar. E vou arrumar com todo carinho. Pra ficar um delineado perfeito. Vou colocar cílios postiços. Que é pra mim ficar com os olhos de boneca. Eu amo cílios postiços. Pego novamente a sombra preta da paleta da Katerine Hill. E vou esfumar rente aos cílios superiores. Aplico a sombrinha no canto da lágrima. E esse foi o resultado final. Se você gostou não esquece de dar um joinha. Que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Eu amo quando vocês dão um like. E se você não é inscrito. Se inscreve pra sempre estar por dentro das novidades. Eu não fiquei muito satisfeita. Achei que ficou muito opaco. Então depois eu decidi pegar um pigmento. Eu peguei o da Dylos. E apliquei ali na parte inicial. Nessa sombra clarinha. Pra dar um glow a mais. Um brilho a mais. Um tchan. Então é opcional. Se você quiser deixar opaco. Ou se você quiser colocar um glitter. Um pigmento. Fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado lindonas. Foi um prazer reproduzir essa maquiagem pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.